Bom dia, seja bem-vindo ao Minuto Minho. A nossa manchete de hoje informa-o que Braga reforça meios contra fogos florestais. O município de Braga apresentou ontem o dispositivo municipal de vigilância e primeira intervenção contra fogos florestais. A autarquia aposta no reforço de meios operacionais e materiais para aumentar a eficácia na vigilância e combate, mas adverte que a prevenção tem de ser um esforço de todos. Um segundo grande destaque para barcarenses desafiados a colorir varandas no 10 de junho. A nível do desporto, Brito, na final da taça da Associação de Futebol de Braga e da região, Barcelos ajuda a capacitar jovens para o emprego e empreendedorismo. Lá em cima, mais três assuntos. Ricardo Horta dá empate a Portugal no jogo frente à Espanha na Liga das Nações. Docentes recebem formação para ensinar valores europeus. Câmara Municipal da Póvo de Lanhoso distingue mulheres com prémio Maria da Fonte. Tenha uma ótima sexta-feira e continue a acompanhar a atualidade com o seu Diário do Minho. Até amanhã, se Deus quiser.